No tag de volta, então galera, bom dia a todos primeiramente e quero falar pra vocês um pouquinho aí sobre algumas coisas primeiramente sobre Diego Turin no jogo de ontem, isso mesmo pra quem não viu, ele estava presente, porém não jogou vamos falar sobre o possível volante aí que pode estar entrando no time do Grêmio isso aí é uma sugestão minha e também vamos falar aí sobre a possível estreia também de Diego Turin e galera, já falei ontem sobre Gaston Ramirez, a gente pode esperar ainda por ele hoje um anúncio, então vamos aguardar também sobre isso mas antes de falar sobre todos esses assuntos vou falar pra vocês que o vídeo aqui é patrocinado pela Football Team Game galera, vocês já pensaram em jogar um jogo onde vocês podem controlar o seu time desde criar estádio, criar o nome do time desenvolver jogadores, colocar o uniforme que vocês quiserem as cores que vocês quiserem, tudo, modificar tudo então esse é o jogo pra vocês, vocês abrem packs de jogadores conseguem competir em diversas competições então entra no link abaixo que você já tem 200 pontos de energia pra começar a jogar então é isso aí, futebolteangame.com primeiro link na descrição e fixado também nos comentários vamos começar então falando sobre o Diego Turin, né galera ele ontem estava em campo, porém não jogando ele estava lá assistindo o jogo do Grêmio bem de pertinho e ele mandou um recado pra torcida que eu vou mostrar agora pra vocês então é isso aí, ele agradeceu bastante o carinho que está recebendo a torcida então sim galera, os jogadores veem a nossa repercussão nas redes e também ele já falou que já está louco pra jogar na arena e espera o quanto antes jogar aí com o estádio cheio também mandou aí um abraço a todos Turin já chegou com uma carisma imensa chegou tomando um mate estava lá acompanhando o time do Grêmio e olhando o Diego Souza no ataque ele já pensou cara, eu tenho lugar nesse time, pelo amor de Deus eu tenho lugar nesse time deixa eu ir ali que pelo amor de Deus eu quero fazer gol eu quero fazer gol e ele vai fazer cara, eu tenho certeza disso Diego Turin no time do Grêmio vai cair como uma luva e agora a gente fica no aguardo de Gaston Ramírez isso mesmo a princípio ontem Grêmio e Sampdoria parecem ter tido um acordo em chegar em 2,5 milhões de euros a confirmação, o anúncio oficial mesmo a gente vai saber ainda hoje então a gente vai ficar aguardando sobre isso e sobre o volante galera o Grêmio quer um volante vou tirar o óculos aqui o Grêmio quer um volante não era a prioridade não era a prioridade mas por que não era uma prioridade? é porque o Grêmio não precisa? não não é porque o Grêmio não precisa mas sim porque o Grêmio tem essas peças tem volante no time porém por que não está colocando? galera Victor Bob sim é o nome eu colocaria ele tentaria dar uma chance para ver como é que ele jogaria ali de primeiro volante no time do Grêmio ele já está inscrito na Libertadores ele pode jogar Libertadores na segunda fase é um jogador que poderia estar aí sendo tentado pelo Renato muito melhor do que ficar tentando Tassiano ali como meia cara, recua o time e deixa o o o Bob Sim jogar tira o Lucas Silva não bota o Tassiano não bota, sei lá, o Rabinho bota o Bob Sim então, cara entendeu? então Bob Sim é o nome para mim é o nome que o Grêmio deveria o Renato, né deveria estar tentando colocar colocar porque sério, mano a gente pode estar economizando dinheiro e estar fazendo dinheiro ainda com um jogador desse mas não só pensando em fazer dinheiro com um jogador a gente não quer perder ele agora obviamente, né mas fazer dinheiro no sentido de se colocar ele ele vai jogar bem ele vai trazer frutos para o Grêmio e em consequência disso em breve e mais futuramente ele pode estar valendo muito dinheiro ele já demonstrou na seleção brasileira já demonstrou no time de transição do Grêmio aí que ele tem muito potencial então para mim o Grêmio deveria sim contratar o Gaston Ramirez é um meio que a gente vai precisar experiente armador então é um jogador muito necessário no nosso time beleza mas volante a gente tem boas referências de jogadores que já saíram daqui do Grêmio que jogaram muita bola fora Lucas Leiva Rafael Carioca o Wallace Arthur então cara o Grêmio cria bastante volantes bons não precisamos trazer um de fora os últimos de fora que o Grêmio tentou parece que não sabe não deram tão certo então o Bob Sim para mim seria a melhor opção para o Grêmio hoje mas se o Grêmio quiser trazer um volante vamos ver quem pode vir e se vier que seja um jogador realmente de bom nível e que o Grêmio não se afunde em dívida por um jogador promessa que de repente não jogue nada essa é a minha opinião sobre o volante para entrar no time do Grêmio e Diego Churim também cara agora voltando o Diego Churim ele pode estar fazendo sua estreia na segunda-feira então a grande possibilidade de já estar tudo regularizado já com os documentos dele inscrição no BID e tudo e segunda-feira Diego Churim sim pode estar fazendo a sua estreia contra o Bragantino e já vamos ver um Grêmio com uma outra cara já vamos ver como é que vai jogar Diego Churim no time do Grêmio cara imagina só velho o PP correndo correndo driblando driblando daí só dá um toquinho para o Churim Churim arrasta para o lado e mete aquele foguete com aquela perda dele de parece um rinoceronte mano e mete no ângulo mas Deus do livre é Deus do livre estou muito ansioso para ver a estreia de Churim eu sei que vocês também estão galerinha vamos então eu sei que eu não pedi para vocês comentarem aí salves no último vídeo mas eu sei que vocês mandaram ali responderam o primeiro comentário como sempre então já está virando um padrão para quem acompanha os vídeos então eu acho que nem vou precisar mais ficar pedindo porque vocês já pedem sempre no primeiro comentário que eu deixo fixado então vou mandar um salvezão aí para todos vocês que comentaram ali salve para Gabriel Oliveira Brian RP Lucas Marques Araújo João Vitor Rodrigues Lucas Marques de Araújo de novo Renan Souza José Carlos Fúria da Noite muitos caramba mano eu dei play no vídeo rapaz que cagaço mano muitos jogos Claudio Marim Simon Play Girlan Santos Claudio Marim Alexandre Nascimento Alan Daniel Portal Lucas Machado Junior Souza Volney Oliveira Clebe Matos Davidson Flores Richard Menezes Zé Toro Fortnite Dudes Grêmio Noticiário Guilherme Mício Richard Rafael Souza Delomo Lucas Marques José Elias Bruno Leal Erlei Gonçalves Daniel Dionísio Grê Bernardo Fê e é isso aí mano Lucas Marques de Araújo mandou de novo então é isso aí um salve salve pra todos vocês se inscrevam no canal não se esqueçam de se inscrever que é muito importante pra gente bater a meta aí de cara a meta é um pouquinho alta agora tá 250 mil inscritos então vamos que vamos vamos bater claro vamos tentar primeiro 210 depois 220 30, 40, 50 e se inscreve se inscreve não me segue lá no Instagram que é muito importante em breve vai ter uns sorteios aí bem brabo e eu troco uma ideia com vocês por lá fechou? um forte abraço gurizada até o próximo vídeo é nóis fui